Música Sonhou em ser um jogador de futebol A bandeira no estádio é um instante Vamos lá pendurada na parede do quarto Discutivo na camisa do uniforme Que coisa linda, é uma partida de futebol Pica, pica! Posso morrer pelo meu time Se ele perder, que dor imenso crime Posso chorar se ele não Na manhã deste domingo, mais uma rodada do Inter Municipal Aconteceu aqui em Bacabal Aqui no estádio Merecão, duas partidas Na preliminar, a equipe do Terra do Sol Empatou em 3x3 com a Vila Jurandir Conversamos com os jogadores e técnicos Destas duas equipes Que fazem uma avaliação sobre o resultado e a partida Já no jogo principal, a partida é entre Novo Bacabal e Pantanal Conversamos com os jogadores e técnicos das duas equipes Que falam da expectativa para este jogo Que promete ser um dos melhores na manhã deste domingo Aqui no estádio Merecão O público também compareceu em massa Para incentivar o futebol local Faltou a tranquilidade e o equilíbrio emocional A gente estava com a vantagem Com dois gols para o placar largo Mas a gente teve o descontrole do jogo E acabamos sofrendo a virada Mas graças a Deus a nossa equipe se integrou o máximo possível E conseguimos A gente não queria a vitória, mas o empate Já está o suficiente Mas a nossa equipe precisa melhorar muito Precisa melhorar bastante Para disputar uma competição dessa Uma competição de alto nível Que é o Inter-Bairro aqui em Bacabal Pelo que o time apresentou Nesse caso o empate foi um bom resultado Foi um bom resultado para a gente Porque a gente vem com o primeiro jogo de vitória E a gente está muito contente Muito feliz pela integração dos atletas E é isso Futebol é isso É esse jogo integrado É esse jogo com objetivo Então a gente não vai ficar triste Vai ficar feliz Porque é só se a gente sair triste com a derrota Mas infelizmente a gente conseguiu o resultado Com o empate Mas a gente está satisfeito O time largou na frente Pegou a virada Pegou a virada E o que fazer desse jogo melhorar Para tentar a vitória no próximo compromisso Trabalhar, trabalhar E trabalhar mais a parte mental dos atletas Que os atletas possam ter um controle do jogo Porque é um jogo bastante competitivo Tem essa euforia toda Mas temos atletas experientes E sabemos controlar os atletas com o resultado Parabéns pelo resultado Obrigado, valeu Primeiramente eu quero agradecer a toda a equipe Por ter se empenhado Esse empate foi um gostinho de vitória Apesar da gente ter botado 2x0 Como você falou Falta de atenção Algumas trocas que tivemos que trocar Tem amigos que trabalham e precisaram sair Então não é que os colegas O que entra não corresponde Todos correspondem Mas só que entra meio frio Enfim Pegamos aquele empate É virado Mas graças a Deus A gente conseguiu empatar Empate com gosto de vitória Você fez um belo gol Inclusive o gol do empate Você dedica esse gol Para alguém É costumo você pegar de fora da área E bater para o gol? Treinamento Eu venho treinando Eu já joguei de volante Eu já estou de zagueiro Devido à idade Mas eu tenho uma noção muito De que tem que fazer na frente da área Que é chegar batendo Bati Fui feliz Fiz gol E quero agradecer a minha família Esse gol foi para as pessoas Que estão me acompanhando no dia a dia A galera aqui Principalmente a minha família Minha esposa Minha filha Safira Te amo Daiane Te amo Mãe Silvana Te amo É nós Terra do Sol O que o Terra do Sol deve fazer Para melhorar E tentar a vitória No próximo compromisso Já que aqui O time saiu com um resultado Até bom Porque conseguiu o empate Eu falei Um empate com gosto de vitória Creio que se classificamos Ainda vou ver as matemáticas Mas Atenção A gente tem que ter atenção No começo No final No meio E no fim Todo o tempo ligado Se ligamos Crescemos No decorrer da partida E conseguimos esse belo empate Obrigado e parabéns por ajudar Valeu meu irmão Tamo junto Meu time começou perdendo Com dois gols de vacilo E aí com dez minutos Do segundo tempo A gente se achou em campo Conseguimos reverter o placar Infelizmente A arbitragem Hoje não foi bem O que é certo É para ser dito É o que vem acontecendo Já aconteceu no primeiro jogo E aconteceu agora de novo A arbitragem Expulsou dois jogadores Do meu time Sendo que não foi falta De gravidade nenhuma Sendo o primeiro Que foi expulso Trombou Eles correndo Lado a lado E joelho Tocou o joelho com o joelho E foi expulso E assim Enfim Aí mudou todo o jogo Com dois jogadores a menos Não tem como Os caras conseguiram um empate O jogador deles Ter a felicidade De acertar um chute Mas o empenho Nosso time está de parabéns Minha equipe está de parabéns A equipe da Terra do Sol também Está de parabéns Pelo futebol Que foi mostrado em campo E é isso Como é que está a situação Da Vila Jurandia No campeonato? A gente está no segundo empate A gente está com dois pontos A gente vai aguardar agora O próximo jogo Do nosso adversário Para saber Como vai tocar Porque a gente empatou Com o primeiro O outro perdeu A gente está com dois pontos O outro ganhando Ele vai a quatro E o outro vai a quatro A gente vai ver O próximo jogo Você está tão brigando Pela classificação Vamos brigar até o final Entendeu? O que tem que melhorar Para o próximo jogo? Não Da minha equipe Eu não tenho o que reclamar Para mim O que fez O empate da minha equipe Hoje Quem ocasionou Foi a arbitragem Entendeu? Foi visto aqui Quem está em campo Viu Quem está fora Entendeu? O que ocasionou o empate Foi a arbitragem Então da minha equipe Está de parabéns No caso a arbitragem Teve influência Direto no resultado Sem dúvida Sem dúvida Não só eu Que estou em campo Mas as pessoas Que estão aqui Assistindo o espetáculo Estão aí Para comprovar Isso aí Entendeu? Primeiramente Agradecer a Deus Pela oportunidade E gente É que nem eu falo Sempre para o meu grupo A equipe Ela tem que estar ligada Do começo Ao final do jogo Detalhe Futebol se resolve assim Às vezes O time não está bem Mas eu acho que Faltou um pouquinho De atenção No nosso time No final do jogo Certo que é complicado Jogar com dois a menos Pesado O campo Não ajuda muito Mas é isso aí Levantar a cabeça Trabalhar forte Firme Para conseguir a classificação No último jogo O objetivo é a classificação Dá para buscar Essa classificação? Se continuar empenhado Se manter o foco E querer O jogo Porque A gente tem que estar focado Para a gente conseguir O objetivo Tanto na vida Como no futebol Tem que estar focado E tem que estar Sempre em busca Da vitória Você acredita que Na próxima oportunidade No próximo compromisso Se tiver mais um pouco De atenção A equipe Da Vila Jurandia Sai com a vitória de campo? É que nem eu falei Para eles Olha gente Desde quando a gente Começa a jogar A gente tem que estar Procurando sempre melhorar E eu digo para minha equipe Equipe A gente tem um tempo Para a gente se preparar Então se a gente chegar Um tempo bem preparado No jogo Eu creio que não dá Para a gente cometer Os mesmos erros Que a gente cometeu no passado Então a gente conseguiu Hoje um belo jogo Apesar das falhas individuais Mas o que acontece Porque a gente está no futebol A gente está exposto Acontece com um Acontece com o outro Então o que eu peço Para a minha equipe É preparação Trabalho E força de vontade Que a gente consegue os três pontos A gente vem focado Para conseguir esses três pontos E sair daqui com a vitória E com os pés no chão Para avançar para a próxima fase O que você passou para o grupo Até porque é um jogo importante O que você falou Com cada um do grupo Para exercer o papel Dentro de campo Entrar focado Para conseguir esses três pontos Nós temos que correr muito Porque a equipe é boa E a gente sabe o mérito Que eles têm E a gente vai conseguir Essa vitória Com fé em Deus O objetivo é dar uma vitória hoje Vitória e mais nada Francisco, muito obrigado Parabéns aí Boa sorte para você Boa sorte para nós Com certeza A gente vem preparado Sabemos que não será um jogo fácil Mas a gente a todo momento Vai buscar a vitória Que é o interesse para a gente Para brigar na primeira colocação Do grupo E jogar bem Sair com resultado positivo Que é a classificação daqui Procurar no próximo jogo Manter ela O que o professor passou Para o grupo Desempenhar dentro de campo Diante desse compromisso Determinação Determinação A força de vontade do grupo A união que a gente tem A gente vai procurar sempre A vitória Respeitando a equipe Que é o novo Bacabal Que é forte Mas em momento algum A gente vai deixar de jogar para cima O objetivo é ganhar E vencer nesse jogo Tão difícil Com certeza É ganhar Sair com a vitória É buscar a primeira colocação Do grupo Que interessa para a gente Que a gente vem do empate Diante da Vila Jurandir E a tendência é ganhar Obrigado Boa sorte para você e para o grupo Deus quiser Obrigado a vocês Está bem melhor fisicamente No primeiro jogo Nós perdimos E agora nós estamos Correndo atrás do resultado E vamos para cima desse cara O que o professor passou para vocês O grupo em si Nesse jogo de hoje A nós jogar com raça Vontade E fazer melhor do que o jogo passado Vocês vão em busca da vitória Em busca da vitória Ok Boa sorte Bom jogo Obrigado Com certeza Mais uma rodada Do Interbairro Titularizado 17 de abril 2023 É uma competição Que todas as equipes Todos os bairros Já esperam Como se fosse uma Copa do Mundo Para eles Então graças a Deus Nós quanto a CEDEL Secretaria Adjunto E toda a equipe técnica Se empenha Para que nós possamos Proporcionar Realmente o que eles almejam Da gente Que é uma competição De grande porte E a gente tem Sido satisfeito Pelo fato de que Realmente a gente tem Correspondido A expectativa dele Graças a Deus Agora nós estamos aqui Com mais uma rodada Hoje Sendo realizada Simultaneamente Em três campos Ou seja Nós temos Merecão Anizão na Vila Freixolana E Leda Taja Graças a Deus Ontem nós tivemos Jogos E foram bem proveitosos Resultados positivos E hoje novamente Mais três jogos Mais dois jogos Em cada campo E nós avaliamos Da melhor forma possível Tanto por parte Da administração Como também Das equipes Que tem se empenhado E se dedicado Dentro de campo Para mostrar Para os desportivos Do bacabalense Que a competição De fato Se faz É necessário Prestigiar Nesse caso Secretário O nível De jogo Ou dos jogos Melhor dizendo Apresentado pelas equipes Está superando as expectativas E o público Também tem apoiado Com certeza Você pode ir Nos três campos Simultaneamente Que você vê O povo Assistindo Claro Tem bairro Que leva mais torcida Por ser tradicional Mas todos os bairros Têm trazido Para os campos É uma torcida Avantajada E a gente fica feliz Por isso E aqui eu quero Aproveitar a oportunidade E agradecer Mais uma vez Ao nosso deputado estadual Davi Brandão Também a prefeitura Municipal de Bacabal Que tem debruçado Sobre esse apoio total Para a realização Do esporte amador De Bacabal O depúblico Está sempre incentivando Dando toda a estrutura Para que Se possa fazer Uma competição A nível De Bacabal Ou até dizer Superior A diversas cidades Aqui da região Com certeza Esse é o nosso objetivo Não querendo manosprezar As demais cidades vizinhas Mas nós sempre buscamos Fazer o que é melhor E o que é melhor A gente tem que buscar E esse apoio A gente tem recebido Graças a Deus A secretaria Como eu já falei Toda a sua equipe Tem se debruçado Para trazer para o torcedor Trazer para o desportista Trazer claro Para as equipes Uma competição realmente De qualidade Como eles esperam E aí